Olá amigos Cláudio Montagem com vocês trazendo um vídeo bacana aqui e nosso vídeo de hoje é sobre a montagem da bancada Paraty da marca Pérmobile e a medida dela é 1,80 tem 57 cm de altura e tem 38,5 cm de profundidade essa bancada é bem legal porque ela é bem larga né e tem uma altura bem legal para TV de sala vamos seguir aqui o passo a passo de montagem montar aqui ó a bancada e as medidas dela essa aqui são as ferramentas que eu vou utilizar parafusadeira chave fenda martelo uma chave Phillips e uma faca com essas ferramentas vamos realizar montagem já com o manual em mãos vamos iniciar aqui a montagem já tirei as peças da embalagem é um manual bem legal né deixa tudo bem explicado mas com vídeo né você tem um entendimento ainda melhor tá aqui alguns acessórios meus pés travessas parafuso a todas as peças em pé ali ó e iniciando a montagem vou começar aqui por essa travessa aqui ó que é a peça de número 11 que atravessa do pé preparação dela vamos pegar duas cavilhas e colocar em cada ponta dela já preparei tá vendo duas cavilhas em cada lado agora vamos encaixar ela aqui no pé ó dessa forma aqui ó encaixar um lado e depois o outro depois de encaixar esse vamos encaixar o outro lado também os pés já estão preparados agora é só parafusar agora vou preparar essas duas peças aqui ó de número três que essa divisória menor tá vendo elas vem furado dois lados vamos colocar a cavilha só de um lado só essa cavilha menor tá vendo eu já coloquei de um lado aqui ó essa essa parte aqui não vamos colocar agora porque vai receber essa cavilha passante depois ó ela fica dessa forma em cima até embaixo preparando aqui agora peça de número dois que é divisória preparação dela um minifixo aqui no meio a parte de baixo vai ser parafuso não tem furo de cavilha se parafuso por baixo e a parte de cima vamos colocar aqui uma cavilha em cada lado no meio aqui ó vamos colocar colocar o tambor no minifixo tá vendo a furação e olha ela aqui ó na hora de colocar tem a posição correta essa boquinha tá nessa boquinha vai para parte de cima desse jeito aí ó e agora aqui já tô preparando a peça de número cinco que é a lateral direita não vai cavilha na parte de baixo também cavilha em cima tambor do minifixo agora a peça de número seis desse lado aqui ó a preparação dela minifixo no meio cavilha na parte de cima e o tambor de minifixo as duas já estão preparada agora é só fazer a colocação agora preparando essa peça de número oito que a prateleira vai cavilha nas duas pontas no meio o tambor do minifixo como tá aqui ó cavilha nas pontas no meio tamborzinho os dois lados agora vamos preparar a peça número sete e a porta tá ela aqui ó vamos utilizar a rodana tá vendo essa rodana tem que encaixar ela certinho aqui pessoal não pode ficar pegando tá vendo centralizá-la certinho e parafusar esse aqui são os parafusos que já vem junto com a rodana você vai colocar também na parte de cima essa pecinha aqui ó tá vendo a pecinha plástica vai encaixar aqui uma em cada lado só dá uma batidinha que ela encaixa essa peça aqui as réguas ela vai ser colocada aqui ó tá vendo a marcação um lado dela já vem furado você vai colocar o parafuso né que vem furado tá aqui o parafuso que vamos utilizar na réguinha no manual esse aqui ó olha aí a porta já preparada já coloquei as réguas aqui na frente ó tudo na mesma medida a pecinha de cima né já pode correr e na parte de baixo as rodanas já coloquei só coloquei dois parafusos porque não regulei ainda depois que ela tiver reguladinha coloca os outros parafusos para travar preparando aqui agora peça de número 10 que é o tampo a preparação dela é bem tranquilo vamos pegar os minifixo colocar aqui um em cada ponta nessa posição aí no meio é só um colocar outros dois na ponta depois de colocado é só parafusar você vai utilizar uma parafusadeira uma chave philips esse é o procedimento apertou agora é só apertar as outras próximo passo agora vamos parafusar os pés nessa posição só uma correção o parafuso que vamos utilizar para colocar os pés é o letra F que no manual tá colocando letra C e já coloquei o parafuso no local aqui ó tá vendo que agora só pegar o pé fazer alinhamento o pé já vem furado é só encaixar aqui colocar na posição correta e apertar os parafusos aconselho você usar uma parafusadeira pois parafuso entre um pouco apertado já parafusei aqui na ponta vou parafusar agora o meio depois parafusar o meio de lá já colocado parafusar também daqui e os pés já parafusado a base está pronta e com as peças já preparado vou iniciar montagem você pode começar assim ó do jeito que tá aí tá vendo por baixo mas eu vou fazer o contrário vou começar a montagem pelo tampo de cima para baixo e já peguei a peça de número 10 que é o tampo coloquei nessa posição tá vendo aqui é número 10 no manual e já vou encaixar agora a peça de número 6 que é a lateral esquerda vou encaixar também a divisória essa parte aqui vai a divisória menor já encaixando aqui ó a peça número 6 nessa posição vou encaixar agora a divisória a divisória ficar aqui ó nessa posição eu já vou apertar a lateral aqui ó como você pega a chave fenda aqui gira o tambor ela já aperta e apertando aqui a outra também olha aí essa aqui já tá fixa essa aqui não vou prender agora só depois vou colocar aqui aqui primeiro só depois eu prendo a de lá colocando aqui a divisória menor e vendo que ali eu deixei tá vendo aquela parte ali vou encaixar ela aqui que é a prateleira olha aí já encaixei a prateleira tá vendo aqui eu já aprendi minifixo de lá esse aqui eu não aprendi ainda por esse motivo para me encaixar essa aqui primeiro depois que encaixar aqui é que eu vou apertar o minifixo dessa divisória aqui já encaixei né encaixar totalmente já apertei aqui aqui agora vamos utilizar aquela cavilha passante que é maior como aqui é vazado ela vai atravessar de um lado para outro vai pegar duas divisórias ao mesmo tempo por esse motivo não tínhamos colocado cavilha em um lado delas já pegando aqui agora vamos encaixar nessa posição e encaixou a divisória agora vamos colocar a peça número 5 que é a lateral direita o meu procedimento encaixar a cavilha o cachorro minifixo agora é só apertar quando você faz um movimento aqui ó que gira ela já trava você pode levantar que já tá travada agora vamos colocar a base aqui em cima eu acabei de colocar tá vendo a base nessa posição esse aqui é o parafuso que vamos parafusar a base e sem ponta no manual e na letra g tá vendo aqui ó só seguir a furação colocar um em cada furo desse aqui eu acabei de colocar os parafusos a base já tá presa agora fez procedimento aqui ó fazer a pregação do fundo fundo o meio também fazer agora pregação do fundo só lembrar que tem um lado certo nesse lado que temos fura vai ficar aqui nessa parte que tem os quadradinho vamos pegar o fundo aqui centralizar certinho pessoal as pontas aqui ó a mesma distância fica aqui eu tenho que ficar em cima aqui e lá em cima também deixar no esquadro certinho e pregar para iniciar a pregação eu bato um prego em cada ponta um no meio também outro na ponta agora sim vou concluir a pregação fundo pregado com sucesso agora é só levantar já levantei a bancada olha aí ó muito top né muito linda lembrando que ela é 100% mdf pessoal fazer agora colocação das portas para colocar as portas temos que encaixar em cima primeiro vamos aqui na prática fazer a colocação da porta vamos encaixar a parte de cima primeiro depois é só encaixar para debaixo como pode ver eu já encaixei a porta tá funcionando perfeitamente agora é só fazer o ajuste dela lá nas rodanas ver se precisa mexer alguma coisa e apertar os parafusos com a porta já colocada vamos olha aqui pode ver que tá certinho né alinhamento em cima também tudo ajustadinho aqui dentro agora eu vou apertar os parafusos que fica aqui na rodana só que é melhor você tirar a porta fora e olha aí tirei a porta fora já apertei os outros parafusos agora é só encaixar a porta de volta agora já vamos colocar os acessórios no acabamento essa aqui a tampinha que cobre a cabeça aqui do mini fixo né tamborzinho e essa outra aqui ó maiorzinha ela cobre os furos de trás onde vai passar os fios né você tiver aparelho aí para passar fiação então vem essas tampinhas aqui para não ficar o furo aberto né bem legal são quatro furos encaixar aqui ó tampinha em todos eles a porta já tá 100% centralizada o móvel já tá pronto montagem já está concluída como pode ver bem bacana muito bonito mesmo ele tem outras cores também preto aí lembrando do material dele 100% mdf material de qualidade pessoal as portas correndo certinho espero que tenham gostado da dica de montagem se inscreve no nosso canal um abraço a todos e com deus em breve novos vídeos fui valeu galera